Vá DJ, abaixa o seu poder Baile tá lotado, grave tá batendo Médio tá no talo, o planeta tá fervendo Digita zangado, tá querendo falar Já tá tudo armado, tá pronto pra atirar DJ, metralha aí E a galera vai no trá, trá, trá E a galera vai no trá, trá, trá Acelerou E a galera vai no trá, trá, trá E a galera vai no trá, trá, trá Acelerou Banda Catrinha, o som do poder Baile tá lotado, grave tá batendo Médio tá no talo, planeta tá fervendo DJ tá zangado, tá querendo falar Já tá tudo armado, tá pronto pra atirar DJ metralha aí E a galera vai no cra, 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 cra E a galera vai no cra, cra, cra Acelerou E a galera vai no cra, cra, cra E as novinhas vão entrar E a galera vai entrar E a galera vai entrar Acelerou Banda Katrina O som do poder DJ Metralha aí